Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman Existe uma relação muito estreita entre a forma como imaginamos ou pensamos a respeito de Deus e a forma como experienciamos Deus. Parte do problema que enfrentamos quando meditamos é que muitas vezes existe uma grande lacuna entre o que pensamos sobre Deus, o Deus em nossa mente, e o que realmente experimentamos de Deus, o Deus em nosso coração, entre o Deus além das imagens e o Deus que colocamos em uma imagem. Esta lacuna entre imagem e experiência, ou pensamento e experiência, é uma das feridas, uma das divisões dentro de nós que é curada pela meditação. É uma ferida ou divisão que geralmente, para a maioria de nós, começa na infância. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Legenda Adriana Zanotto